Música Música Jehovah is your name Jehovah is your name Mighty warrior Rating counsel Jehovah is your name Mighty warrior Rating counsel Jehovah is your name 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 Mighty warrior Rating counsel Jehovah is your name Jehovah is your name Mighty warrior Rating counsel Jehovah is your name 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 Amém. 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 I'm happy, so happy Oh, nina fahalelo Tuna haalelo Fati nina lai esu Wala, ameli okohan Bambita kushote Nina fahalelo Ande time to be happy Ande place Ande place to be happy Ande way Ande way to be happy Ande place 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 to be happy Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. São Diago? Olhe, olhe! Música 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 Amém. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.